Jefferson Morló é casado e está no presídio regional de Blumenau desde janeiro de 2013. A última atualização na sua própria página foi no dia 28 de junho. Mas no dia 21 de julho, Jefferson postou um recado para sua esposa dizendo que amava. A esposa de Jefferson também utiliza a rede social para mandar recados para o marido e mensagens de autoestima. A entrada de celular e outros aparelhos similares nas penitenciárias é, sem dúvida, um dos mais graves e mais complexos problemas que desafiam a administração carcerária. O uso do celular dentro do presídio no Brasil é proibido por lei, mas com uma fiscalização falha, muitos objetos acabam entrando nas unidades. Nós conversamos com o gerente do presídio regional de Blumenau sobre essa denúncia. Ele não quis gravar entrevista e limitou-se a dizer que não tinha conhecimento dessa situação e queria investigar o caso.